Como saber quanto espaço de armazenamento está sendo ocupado por vídeos no smartphone Moto G04S? Você seleciona a opção Configurar e depois seleciona a opção Armazenamento. Aqui ele mostra mais alguns detalhes do armazenamento. O meu smartphone tem 128 GB de armazenamento e aqui ele mostra quanto espaço está sendo ocupado por vídeos. Você também pode selecionar essa opção para ver mais detalhes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.